E aí pessoal, se você quer ver mais um vídeo Vou assistir mais um vídeo de Roblox Fazer de socar um jogo chamado Ben 10 I Involve of Aliens Remake Story Tem muita sede que ainda não sabe jogar Primeiro tem que apertar a tecla T Se quiser mudar a cor do Zine, tu aperta as settings Zine, tu aperta as settings Aí só apertar no relógio, aqui nas camisas E apertar nas coisas do lado É só escolher os raristas que você quer Eu gosto mais de usar Vou matar eles Eu gosto mais de usar o Tate Aqui ó Por um simples fato, por causa que tá morto Que tá fazendo um corpo bem legal Que é só você usar V e R Que só tira muito dano do cara Então eu posso falar que ele é muito roubado Eu matei Não, não morreu Não, olha a vida desse Não, filho da puta Morreu Viu pessoal É bem fácil jogar pessoal Ah, esqueci de explicar uma coisinha aqui pra vocês Se você quiser ver o bala de canhão Só precisa apertar a tecla Q E apertar nele Só E pausa o portanto app Tente pular E apertar o F Pula Vai Filho tá Pum Tá Tá aqui Tá bom Voltando com o O O O O Tatiana Opa 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 E aí Opa Não vai isso acontecer Não erra Tá, vamos usar aqui o fantasmático Que é um dos meus favoritos Então tenta a pessoa Mas não tá pra controlar Que É uma pena E ia ser muito roubado Não é? Toma E toma A causa ou um tapa Um tapinha Não dó Ai, doeu pra ele Eu sou uma fantasmática Só o R pra ir mais rápido Então Quando sair do corpo dele Ele vai morrer, ó Ó Olha aí Eu falei, pessoal Aqui, ó Vamos usar o Cisleiro 8 Aqui, ó Pó, 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 pó Ou ainda tem um sérvio Que não tem ninguém Agora tá começando a tentar Sobre o que eu falei Morreu? Opa Opa, neném Que bem, pessoal Se vocês quiserem E aí se esconder Ó, você vai estar até Pra você ver aqui, ó Se esconder aqui Ou até mesmo aqui No Personagem Olha que tá Ó Só esperar o inimigo Secapeto, pessoal Coloca um monte De minas Aqui, ó Não Não tô falando De meninas Tô falando de minas Aquelas que explotem Né Pra vocês Entenderam Aí se alguém Secapeto Aí diz que Ele não é bom, né Vamos fazer aqui, ó O Diamante Filho Puto Eu espero que eles Coloquem todos Os pendéis Todos os pendéis E a palma Suprema De cada um deles Filho Toma Retardado Eu espero que eles Coloquem, velho Nossa Eu tô louco Que eles coloquem O Eco Eco Ah, é O Plutão também Tive que ser disso Ah, o cara Voto Quem lembra do Plutão? E aquele link Se te ver, velho Nossa Uhul Opa Olê Tá bom Tá na hora Tá na hora Toma Vem cá Toma Toma Ah, isso aqui Isso aqui é muito roubado Não é O melhor combo do mundo, velho Esse aqui é o melhor combo do mundo, pessoal Se vocês não colocam, eu vou segurar Toma E quem pode Contar a mim Epa E morreu Acorda a minha vez Não Ô, doeu, hein Ô, isso aí Doeu Vem, Cuco Tá vendo a vida Tá bom Tá bom Eu simplesmente vou Virar o Fantasma É o Fantasmatic Fantasmatic Só limão Ei Ei Eu sou idosa, sabia? Sabia? Toma E agora Vamos fazer o que agora? Coloca Morreu Eu também morri Eu morri dentro do cara Seguinte A gente vai ver Eu esqueci o nome Tem esse peixe aqui, ó Mas quem vai lá Que ele não assusta Meu Deus Ó, o cara Tá com o Master Controle Aqui, ó Sá, sério Eu só vou irritar esse cara Tirando o master Dele, véi Aí que eu ver Vem, Cuco Não tá com o master Tu acabou de trocar um alien Pro outro, seu animal Tu acabou de fazer Isso Toma Morreu Ô, louca Minha, minha Vem aqui agora Você não deve viver só mais Ô, louca Meu amigo Alô, alô Todo dia que tem uma atualização nova, pessoal Sério Todo dia Todo dia Aqui, deixa eu ver se teve Não, mas é ver se sempre tem aqui, pessoal O update Tá, Sérgio Eu vou ver a última alien aqui pra vocês, pessoal Vai ser esse que se dane Vou terminar com ele Então, espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E olê E até o próximo vídeo Valeu Fuuu Tchau 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 Tchau